Deus abençoe, querida. Muito bom tê-la conosco. Bom dia, povo de Deus. Que a graça e a paz de Cristo estejam com todos vocês. Hoje a gente vai ter a alegria de ouvir a Rosângela. Já conheci o trabalho que ela realiza lá em campus. Ela é diretora da Comunidade Terapêutica Feminina, da Junta de Missões Nacionais. Então, sempre quando nós ofertamos para a campanha, nós estamos ajudando o projeto lá. Hoje está com quantas alunas lá? 25 mulheres. Ela apoia o projeto Cristolândia, nesse desafio novo, pelo menos nos últimos três anos, da Junta de Missões Nacionais, tirando pessoas dependentes químicas das ruas. Mas esse projeto funciona há 17 anos, mais ou menos? Não. A Comunidade Feminina é pioneira, vai fazer agora três anos, é pioneira da Junta de Missões Nacionais. É o primeiro trabalho feminino da Junta de Missões Nacionais. Ok. Ah, tá. Então a Rosângela aqui já está nessa caminhada há 17 anos. Então, não estava tudo errado. Eu conheci a Rosângela em Itaí, em São Paulo, num congresso da Junta, e ela pôde também falar lá. E volta e meia a gente se fala, pedindo uma ajuda para assistir alguma mulher dependente química que queira ser curada. E nessa manhã, ela está falando conosco. Sofreu um atrasozinho, mas não afetou o culto, o ônibus quebrou, ela vem de campos, mas chegou a tempo, participa conosco e volta de tarde. Volta de tarde, porque ela tem um compromisso à noite. Então, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Obrigada. Bom dia, igreja. É o primeiro, quase todos os sábados, eu venho a Niterói, porque eu faço um curso em Niterói. e venho nesse mesmo horário. Então, o que eu disse para o pastor? Pastor, eu tenho um compromisso no sábado, o dia todo. Ontem nós recebemos ali na comunidade uma universidade, que foi o dia da responsabilidade social, e foi um dia muito tumultuado, fala-se bastante movimento na instituição, e eu não tinha como sair ontem. Então, deixei para vir de madrugada, e é a primeira vez que me acontece um negócio desse, que o ônibus dá problema. Nunca tinha acontecido. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? Mas Deus é bom, e a prova é Ele que eu estivesse aqui. Eu estou na Junta de Missões Nacionais, vai estar completando agora três anos. Fui contratada pelo Ministério Específico, que é mulheres com dependência química. Por que a Junta de Missões me contratou? Eu também já tive comprometimento com a dependência, já também estou em recuperação há 18 anos, trabalhei algum tempo após o meu período de tratamento, trabalhei algum tempo com mulheres, trabalhei durante sete anos, depois fui trabalhar na ação social da minha igreja, e a Junta me contratou agora para estar plantando em campos a primeira comunidade terapêutica da Junta de Missões Nacionais Feminina. Hoje, a Junta de Missões está com outros trabalhos em São Paulo, em outras cidades do Brasil, com trabalho feminino. Mas nós nos alegramos muito no Senhor, pela Junta ter tido essa iniciativa de estar dando essa atenção especial às mulheres. Porque eu não sei se os irmãos têm noção do desafio que é trabalhar com mulheres, e são muito poucas casas de recuperação para atendimento feminino. Pelo menos na nossa região, é muito difícil encontrar um trabalho evangélico feminino. Até mesmo secular está difícil. Então, nós temos hoje mulheres de várias cidades, principalmente do Rio, estou com duas aqui que são do Rio, que estão com a gente, a Miriam já terminou, mas a Vanessa continua. Temos de Minas, temos da região ali, Conceição Macabu, São Fidelio, a região ali. Nós começamos há três anos, pastor, quando eu encontrei com o senhor em São Paulo, tinha dez meninas, nosso espaço ali era para dez, mas a demanda tem crescido tanto que hoje nós estamos com 25. Sempre quando o pastor me pede de vaga, está cheio. Hoje nós estamos com 25. E se a gente tivesse espaço ali, irmãos, para 30, 40 mulheres, nós teríamos esse espaço também já lotado. Tanto são os pedidos. Por dia, nós recebemos dois, nós temos três, quatro pedidos, pessoas pedindo. Às vezes, meninas batem na porta lá pedindo ajuda, como a Vanessa, que saiu de Itaboraí, foi andando até chegar lá para pedir ajuda. São tantas situações que a gente vive, e o que nos alega é saber que, da mesma maneira que tem crescido, muitos também têm tido a vontade de sair. E a gente não tem como trabalhar a dependência química se o usuário não quiser sair. A dependência química, cientificamente, ela é incurável, progressiva e fatal, mas é tratada a partir do momento que a pessoa aceita ser tratada. Eu sempre falo com as meninas ali, que é como a diabetes, que precisa estar sempre, mas não tensão. Mas nós que temos, cremos no poder de Deus, nós cremos na cura, através do poder de Deus, através da conversão. Então, nós cremos que Jesus pode curar. assim como lá em Isaías, em 61, diz, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, Ele me ungiu, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão como coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus. Irmãos, nós temos ali em campos uma política social bem dinâmica. e muitas vezes nós somos procurados, porque o nosso trabalho ali tem, eu falo nosso porque eu não trabalho sozinha, eu tenho um grupo de voluntários, de pessoas que Deus levantou para estar ali atuando comigo, somos procurados para poder fazer alguma parceria, até mesmo, muitas vezes, os pastores procuram, falam, é direito, nós sabemos que nós temos, nós estamos fazendo, é utilidade pública, o que a gente está fazendo é um bem à sociedade, mas nós temos um trabalho ali tão puro, transparente, com relação ao Evangelho, que até o momento nós ainda não tivemos, a junta de missões nacionais não teve o interesse de poder fazer essa parceria, porque o que nós fazemos ali não é simplesmente tirar as mulheres das drogas, mas nós queremos fazer discípulos de Jesus, nós queremos que elas saiam dali servas do Senhor Jesus. Então, o nosso trabalho ali é puramente espiritual, nós temos psicólogos, psiquiatras, nós temos assistência social, nós temos conselheiros, todos evangélicos, voluntários, mas que falam a mesma língua, que têm a mesma metodologia, que vão falar sempre a mesma coisa, que só através de Jesus você pode ser curado, pode ter a vida restaurada. Então, nós sabemos que, a partir do momento que a gente tenha, faça, a gente pode perder essa essência. Então, nós estamos com alguma dificuldade em campos por causa dessa procura e dessa questão de querendo que o nosso projeto se torne um projeto municipal. E eu peço aos irmãos que orem por isso, porque as necessidades são muitas, as necessidades são muitas, mas eu louvo a Deus pela Junta de Missões Nacionais que conta com o apoio das igrejas, porque eu creio que uma instituição como a nossa pode ser sustentada totalmente pelas igrejas, porque essa missão, como eu acabei de ler, essa missão não foi dada para o poder público, não foi dada para a prefeitura, foi dada para a igreja, a igreja que tem a responsabilidade de cuidar do que estão com o coração quebrantado, dos que estão machucados, dos que estão com a vida destruída, sem esperança, sem fé. É a igreja que foi chamada a anunciar liberdade aos cativos que estão presos, o poder público entra com a estrutura. Mas nós, se não tiver o poder de Deus, não vão ser libertas. Nós que somos chamados à libertação das trevas, os prisioneiros. A mensagem de... A campanha de Missões Nacionais esse ano traz a mensagem, o tema Seja Luz. Semana passada eu estava falando, na igreja, estava falando que chamam a responsabilidade profunda, que é levar à luz às trevas, levar à luz àqueles que estão perecendo nas trevas. E é isso que nós temos feito, levado à luz a essas mulheres que estão perecendo à margem da sociedade. Quantas vezes ninguém quis olhar para elas, quantas vezes elas foram discriminadas, muitas vezes elas não foram aceitas, nem dentro das suas próprias famílias. nós temos meninas que, muitas vezes, nem a família quer de volta. Nem a família quer de volta. E hoje nós temos o compromisso de levá-las à mensagem de esperança, de levar à luz até elas, para que elas entendam que há um caminho melhor, há esperança. E ali nós temos visto, dia após dia, mulheres sendo realmente restauradas, mulheres realmente entregando as suas vidas a Cristo e tendo vida, famílias restauradas. Todos os dias nós temos ali voluntários que vão ali para, muitas vezes, dar um conselho, fazer uma terapia de grupo, e saem dali mais abençoados do que abençoaram. Então, é um trabalho, é um desafio realmente árduo, mas é gratificante. Vou passar para os irmãos um slide do nosso trabalho, para que os irmãos possam conhecer um pouquinho daquilo que nós temos feito. O irmão pode soltar? Nesse slide, irmãos, eu trouxe, para os irmãos verem como muitas vezes as mulheres chegam até nós fisicamente destruídas. Quando elas chegam fisicamente destruídas, vocês imaginam como essa mulher já está... Porque o que a mulher tem é... A mulher quer ser bonita. Se elas já chegam destruídas, imagina como elas estão interiormente. Então, nós realmente juntamos cacos. Juntamos cacos para poder fazer... Para ser instrumento do Senhor para que saiam realmente vasos. Esse é o nosso tema, Restaurando Vidas. É o nosso ministério ali de estar restaurando vidas. Essa logo, que a gente escolheu ali para a comunidade, são mãos de mulheres. O fundamento ali é a palavra de Deus. Então, ver em formato da mão pode ser um lar ou uma igreja. Então, essa é a nossa logo. Esse é o nosso grupo. Alguns dos nossos voluntários, nossa doutora, psicóloga. Hoje nós temos três psicólogos nos ajudando. Alguns voluntários, conselheiros, missionários, irmãos fazem palestras. Essas são as nossas monitoras. Essa, a magrinha, a Rosiane, é a missionária de Missões Nacionais, que está conosco ali há dois anos. E as outras são nossas monitoras ali. A Sayonara, que também passou pelo processo de tratamento, e hoje tem nos ajudado ali. Nós temos apoio mais perto de alguns pastores que estão conosco sempre. Essa menina, ela esteve com a gente no ano passado, deixou o curso, uma mulher bonita, que deixou o curso de farmácia por causa das drogas, já estava totalmente comprometida com o crack, mas nós conseguimos, com a evolução do tratamento dela, voltar com ela para o curso de farmácia. Ela casou agora, recentemente, está grávida, vai ser uma menina, e nós nos alegramos muito com a vida da Amanda, para ver o que Deus fez na vida dela. Esse é o nosso momento de estudo bíblico, irmãos. Nós, às vezes, temos até quatro cultos no dia. De manhã, temos a devocional, antes do café da manhã. Antes do almoço, nós temos nosso período de estudo bíblico, estudo a palavra. À tarde, tem alguns dias que tem agenda para alguma igreja, mas não tendo agenda, elas fazem artesanato. E todos os dias nós temos culto à noite. Não existe novela naquele lugar à noite. Esse é o dia de encontro com a família. Todo primeiro sábado, é uma prioridade que nós pedimos à família que esse dia seja um dia prioritário, que eles estejam ali conosco, onde vão trabalhar com eles, com palestra e com terapia familiar. Essa parte é uma das mais difíceis que nós temos, que é a terapia familiar. Então, nós estamos apertando um pouco mais agora, quando estamos admitindo a residente, para que pelo menos um membro da família participe desse momento. Porque nós temos visto, nós sabemos que o desafio com a família às vezes torna mais difícil do que com o próprio residente. Então, nós temos que preparar a família para que, quando o residente retorne, possa também, a família está tratada para recebê-los. Então, todo primeiro sábado e todo terceiro domingo, nós temos... Esse aí era um grupo pequeno. Agora, nós estávamos com pouco espaço, porque são 25 meninas. Cada família está indo com um combi. Então, está ficando apertado para nós ali. É nisso que nós cremos. Nós cremos no Jesus que transforma. Somente Ele para tirar a gente de onde Ele nos tirou. Somente mesmo através de Jesus para a gente sair de onde nós saímos. Muitas vezes elas chegam assim, irmãos. Essa menina, ela... chegou muito debilitada, como os irmãos podem ver. A gente até pensou que ela estava com HIV, procuramos rapidinho fazer os exames dela. Ela, graças a Deus, não estava. Bem, era bastante rebelde, mas conseguimos ficar com ela, pelo menos por quatro meses, ela ficou conosco. Como ela é mãe de seis filhos, ela tinha 25 anos, 25 anos, mãe de seis filhos. Ela está bem. Ela retornou para a sua cidade para cuidar dos filhos, porque a mãe que cuidava dos filhos tinha falecido. A mãe dela cuidava dos filhos tinha falecido. Essa menina, ela está conosco. Ela hoje nos ajuda lá. Ela morou nas ruas da Cracolândia, em São Paulo, por muitos anos, por muito tempo. ficou muito doente, morando na rua, compulsiva pelo Crac também. Ela chegou para a gente bem debilitada, muito doente. A família também não queria saber. A família... A princípio, ela não queria procurar, porque tinha vergonha. Depois, quando ela procurou, eles também não queriam saber dela. E a Sayonara, quando ela estava terminando o tratamento dela, o Colégio Batista Fluminense, parceiro nosso, ofereceu para ela um emprego. Ela nunca tinha trabalhado de carteira assinada. Hoje, ela é funcionária do Colégio Batista, estuda, está terminando o ensino médio, para prestar vestibular para a faculdade. Está fazendo curso de liderança cristã. Já está agora na sua casinha. Já alugou um espaço para ela e já está morando sozinha. Essa é uma outra jovem também, que morava nas ruas de São Paulo, na Cracolândia de São Paulo. Estava grávida do seu quinto filho. Do seu quinto filho. Ela teve duas crianças quando morava na rua. As outras duas, a mãe cuida. e ela estava grávida do quinto filho, morando nas ruas, usando muito crack. E ela procurou ajuda. Dormiu uma semana nas portas da Cracolândia de São Paulo, porque, em lugar nenhum, estava aceitando ela, porque ela estava grávida. E nós tínhamos essa dificuldade, porque nós não tínhamos carro, não tínhamos estrutura para trabalhar, porque uma mulher grávida, ela tem toda uma outra fragilidade de uma mulher em situação comum. Mas nós aceitamos o desafio de trabalhar com a Raquel. E a Raquel veio, nós cuidamos dela em sua gravidez, a Raquel está convertida. Hoje está aí o neném, que o Cracolândia não conseguiu matar. Quando ela estava para nascer, o cordão umbilical deu duas voltas no pescoço dela, mas Deus também livrou, livrou também. E hoje a Raquel ainda continua conosco, arrumou um rapaz, que já registrou a Maria Isabel, estão colocando documento cartório para se casar. A gente quer ver se eles casam até janeiro. Essa é outra menina que já terminou também o tempo, mas como ela está estudando, ela continua conosco, porque ela está estudando. Morava nas ruas de São Paulo também, usando o Crac, filha de pastor, nasceu em um lar evangélico, e ficou também mãe de dois filhos, e morou há algum tempo nas ruas, e ficou nele, nesse estado aí, nessa situação. Hoje a Raquel também tem a vida dela transformada, está fazendo o curso, está se preparando para o batismo, deve voltar para São Paulo agora, em janeiro, para continuar com os filhos. Essa jovem aí, o sorriso continua mesmo, está bem fragilizada também, não é, irmãos? Essa menina é a Miriam, Miriam que está aqui comigo. Miriam mora aqui no Rio, Madureira, Madureira, Miriam chegou para a gente, aí ela já estava melhorzinha, porque ela chegou pior. E a Miriam é um dos casos que eu passei, que eu falei com os irmãos agora, porque a gente precisa tanto dar assistência à família, porque a gente precisa trabalhar tanto com a família. Nós lá, pastor, temos essa dificuldade, porque muitas meninas não são da cidade. Então, isso fica um pouco mais difícil para a gente. mas a Miriam teve um problema sério com a família, na sua recuperação, e depois que ela terminou o tempo dela ali, ela vai compartilhar rapidinho com a igreja o que foi a vida dela, o que Deus tem feito na vida dela. Miriam também era de um lar evangélico. O que mais me impressiona é que Miriam ficou muitos anos trabalhando com o print, não sei se os irmãos conhecem, um grupo musical infantil famoso, e a gente vê um talento nato nela para canto, para trabalhar com criança, e um dia nós fomos, mas de onde veio? Aí ela falou que ela trabalhava com o print, trabalhou sete anos com o print, e teve a vida destruída, ou quase destruída pelo crack. Você vê no sorriso a vida, o brilho, a alegria. Não é a mesma mulher que chegou ali? Essa é a Mônica também, que veio também de São Paulo. A Mônica usava uma droga que não é muito comum, porque a Mônica era uma menina que frequentava a balada, a rave, uma menina, era uma jovem, fútil, que vivia essa vida, que a juventude acha que não tem problema, mas a Mônica também houve um comprometimento com as drogas. Ela não chegou a usar essa droga de rua, como o crack, mas ela usava essas drogas de balada, o êxtase, e ela se envolveu muito com o cetamin. Cetamin é um nome de farmácia, que é uma droga de anestésio para animais de grande porte. A Mônica usava misturado com a cocaína. Uma menina tão frágil, tão pequenininha, que usava uma droga tão forte. Hoje a Mônica é a nossa monitora, está conosco, passou na faculdade agora, vai fazer a UF, começa agora em novembro, que acabou a greve. É uma outra mulher, a Mônica. Essa é a Ana, que também é do Rio de Janeiro. A Ana chegou para nós ali muito machucada, pois a Ana mora aqui, num bairro perto da Redentor. É um bairro esquecido pelo poder público, pela segurança. Eu fui lá para conhecer o lugar que a Ana mora. É um lugar onde esgoto, céu aberto. A Ana ficava se arrastando no chão, irmãos, como uma serpente. Ela ficava se arrastando no chão, porque ela era mecânica e caiu um motor na perna dela. Então, como ela bebia, ela não conseguia andar. Mas o vício era tão forte, que para buscar, para ir até onde estava a bebida, ela ia se arrastando. E nisso ela se feria muito. Aí ela pegava o lixo da rua, enfiava dentro da roupa para poder não se ferir tanto. Quando ela chegou na comunidade, aquela roupa ali estava amarrada, porque estava larga para ela. Pegaram ela na rua, já que ela estava, botaram a roupa nela e levaram para a gente. Aí as meninas tinham que carregar a Ana, subir escada, carregando, porque ela não aguentava andar com o corpo muito ferido. A Rose, que é a enfermeira, tinha que cuidar daquelas feridas dela, cheirava muito mal. E hoje a Ana está aí, é uma nova mulher. Hoje ela anda, hoje ela corre. E hoje a gente tem uma alegria muito grande de ver a Ana restaurada. Esse é o nosso coral. As meninas, nós temos levado essa mensagem que Jesus transforma através do coral. Elas ensaiam, elas buscam música, louvores que tenham a ver com a vida delas. E através do coral, a gente tem conseguido levar essa mensagem e muitas vidas têm pedido ajuda. Às vezes a pessoa que está do seu lado não tem coragem de falar com você que precisa de ajuda, porque, dependendo de quem, principalmente mulher, é muito difícil falar que precisa de ajuda. A vergonha, o orgulho. Então, irmãos, esse momento que a gente faz com elas tem impactado. Pessoas têm visto que se Deus está fazendo a vida delas, pode fazer na dela também. E tem sido assim, através da vida delas, nós temos alcançado muitas vidas. Famílias que muitas vezes estão com problemas em casa, que não declaram ou estão sofrendo ali, têm procurado a gente, têm conseguido encaminhar para algum programa que pode dar assistência às famílias. Eu não sei. Eu não sei aqui na igreja, pastor. mas na minha igreja e em algumas igrejas que a gente tem ido, muitas famílias estão com problemas com drogas em casa. É sobrinho, é primo, é irmão, é filho. Eu não sei como está a situação de vocês. Eu acredito que não tenha. Mas, irmãos, como eu mostrei aqui, nós temos ali filho de pastor, filho de missionário, filho de médico. A droga, ela não escolhe mais... Ela não escolhe a classe social, ela não escolhe se é preto ou branco. Então, a gente fala que a leitura do crack é o seguinte, é do doutor Almendigo. Então, se hoje a igreja não despertar para fazer o papel dela, o papel dela, a missão que Jesus deixou para a igreja, de ser luz, de levar a luz a esse povo, levar a luz a essas pessoas que estão aí perecendo, nós vamos estar sendo omissos diante de Deus. Nós não estamos sendo omissos diante de Deus. Quando o pastor Marcos falou comigo desse desafio da igreja, desse desejo da igreja, eu vibrei, porque eu sei, eu vejo a necessidade que temos de fazer diferença na vida dessas mulheres. Passou muito mais em saber que é para mulheres, pastor. Porque todo mundo fala que era brincar de recuperação, mas é para homem. Todo mundo fala que era porque para homem é mais fácil. Mas eu falo com o senhor, pastor, que se não tivesse alguém que acreditasse em mim, hoje eu não podia estar aqui falando para vocês. Para homem é mais fácil, mas as mulheres estão precisando. Se a gente não acreditasse na Miriam e na Vanessa, elas não podiam estar aqui. Miriam não podia estar com seus filhos aqui hoje, no auditório. Quantas vezes Miriam não podia entrar em algum lugar, porque já era discriminada, porque já não acreditavam nela, nem na própria casa dela. e hoje ela está aqui, de cabeça erguida, né, Miriam? Vem cá, Miriam, para a igreja te ver. De cabeça erguida, uma mulher bonita, com seus filhos, para testemunhar aquilo que Deus tem feito na vida dela. Para agradecer a oportunidade que a igreja, que os batistas deram a ela de ser uma mulher, uma nova mulher. Miriam vai compartilhar com a igreja, vai pedir um pouquinho daquilo que Deus tem feito na vida dela. Pessoal da Igreja Capaz do Senhor. Eu tenho três filhos, né, eu moro aqui no Rio de Janeiro. Eu também sou paulista, vim de São Paulo, mas eu vim para o Rio tinha 12 anos. Comezei a usar a droga já cedo. Mas o que motivou mesmo a minha saída das drogas são aquelas três crianças bonitas que estão ali. Essa casa de recuperação, ela me ajudou muito. Deus restaurou, Deus transformou a minha vida mesmo. Eu já passei a minha primeira dificuldade quando eu cheguei no Rio de Janeiro, que foi dormir a primeira noite na rodoviária. A minha mãe não queria me aceitar aqui, eu vim, vim mesmo assim, meu ex-marido está me ajudando, graças a Deus, que é o pai das crianças. Eu dormi a minha primeira noite na rodoviária. Tive minha primeira tentação, foi na rodoviária, que um rapaz chegou para mim, perguntou se eu queria uma cocaína. Mas, graças a Deus, Deus tem me ajudado muito, porque eu estou sabendo dizer não para essas coisas. Eu moro agora, estou morando numa área que tem tráfico de drogas. Se eu não tivesse a minha cabeça agora no lugar, se eu não tivesse aprendido com essas mulheres de Deus, com esses voluntários que vão nessa casa de recuperação, a me controlar, hoje eu não podia estar aqui de novo, eu já podia estar lá de novo. Mas Deus, quando Ele resgata a gente, a gente quer ser resgatado, Deus transforma a vida da gente de uma tal forma que é assim, inexplicável. É só, vocês olharam minha foto, como eu estava antes e como é que eu estou agora. Agora eu já sou, de novo, mãe, levo à escola, faço, tenho o prazer de novo, de fazer almoço para as crianças, acordar, trocar para levar para a escola. E assim, é muito bom porque Deus tem me ajudado demais, sabe? Eu mesmo, de mesmo longe, tenho pessoas como essa que me ajudam. Às vezes eu estou desesperada e falo, Rosângela, calma. Ou eu ligo até para um voluntário, não, Miriam, bota a cabeça no lugar, calma. Porque o meu maior desafio, ele não é assim, não é tanto o mundo das drogas, é mais a minha família. Minha família está me discriminando muito. Mas eu estou engajada numa igreja, lá em Ricardo de Albuquerque. Estou morando lá em Ricardo de Albuquerque. Tem uma igreja que, graças a Deus, está me apoiando. Estou fazendo parte do coral da igreja. As minhas filhas são mensageiras do rei. O meu filho também está indo na igreja. Ainda não tenho o trabalho de embaixadores. Mas Deus tem feito, assim, da minha vida, eu... Muita coisa. O passado da minha vida, acho que para mim não importa mais. O que importa para mim agora é viver o daqui para frente. É olhar para o futuro. Fazer faculdade. Dar uma boa educação para os meus filhos. O poder ajudar também outras pessoas. Se Deus quiser, eu tenho esse projeto na minha vida depois que meus filhos já estiverem engajados aí na igreja direitinho. Mas é isso. Deus restaurou a minha vida. Eu peço que os irmãos continuem orando por mim. Continuem orando por essas mulheres que passaram pelo que eu passei. Tem a Rosiane, ela não passou por isso, graças a Deus. Mas a Rosângela está aqui. A mulher restaurada também. Sabe? Muitas vezes, assim, tem meninas ali que não tem família também. Elas são como mãe. Nossas mães ali. Então é isso, irmãos. Graças a Deus. Deus, o que Deus fez pela minha vida. É isso aqui. Vocês podem ver hoje. Graças a Deus. Obrigada. A palavra de Deus diz que o coração alegre é formoseio o rosto. Então a gente vê isso através do rosto da Miriam. A felicidade e a alegria restaurada na vida dela. O próximo slide são os batismos, que é o próximo passo que elas, após decidirem por Cristo, elas também se tornam membros de alguma igreja. Esse é o momento da campanha Seja Luz. Elas participaram de todos os 100 dias, tanto de manhã no devocional, quanto no momento do mito, da oração. E elas formavam um grupo. Esse grupo aí é o grupo que nós despedimos dele. O pastor da Bíblia diz que uma vida vale mais do que o mundo todo. Então, de novembro, dezembro, até agora agosto, de 27, 26 mulheres que passaram ali, 10 nós conseguimos devolver à sociedade. Conseguiram voltar para as suas casas. A Ana ainda não voltou, e a Raquel que volta agora no final do ano. Mas 10 já estão inseridas, como a Miriam acabou de declarar aqui. Irmãos, o que eu quero deixar para os irmãos. Nós estamos na campanha de missões nacionais. Eu sei que missões nacionais têm um alvo. E muitas vezes vocês perguntam assim, como o pastor diz, vocês fazem parte desse projeto nosso. Eu só sou um instrumento do Senhor lá, porque se vocês não estivessem segurando a corda aqui, eu não poderia estar lá. Nós não poderíamos estar lá. E muitas vezes, muitos perguntam, o que é feito com as ofertas que eu dou? A minha doação, como a junta de missões tem administrado isso, tem usado isso? A gente vê tanta crítica, pastor. A gente, no nosso meio, vê tanta crítica. Muitas vezes tem muitos para criticar e poucos para ajudarem. E esse é o relatório que eu tenho para trazer para a igreja. É isso? Essa é uma das coisas que a junta de missões nacionais tem feito com a sua oferta. Tirando vidas do lixo. Tirando vidas da lama. Restaurando vidas. Então, eu queria que os irmãos continuassem a crer nesse negócio, continuassem a crer na recuperação, que continuassem a orar por essas vidas. Olhe para o lado, veja se tem alguém que precisa de ajuda. Estenda a mão. Acredita. Acredite. Porque muitas vezes elas ouviram falar que elas não valiam nada, que não tinha jeito para elas. Mas nós queremos esse Deus no impossível. Amém? Irmãos, eu quero agradecer a oportunidade. Quero deixar também o convite para conhecer o nosso projeto ali, é pertinho. Eu demorei a chegar, mas os irmãos chegam rapidinho lá. E vai ser um prazer ter a igreja ali conosco. Obrigado, irmã Rosângela, pelo seu testemunho. Obrigado, Miriam, pela sua história. O nome da outra é? Vanessa. Deus abençoe vocês. Aí você está pensando assim, pastor Marcos e pastor Purim são espertos, né? Trouxeram logo hoje a irmã Rosângela para falar da Casa de Recuperação de Moças no dia em que vamos fazer uma assembleia. Irmãos, Deus sabe. Este dia já estava planejado por volta do início do mês de agosto. E nós nem tínhamos ideia de que hoje seria esta assembleia. Eu confesso a vocês no coração que isso só vem trazer paz ao nosso coração. De que é Deus dirigindo todas as coisas. Quando nós fizemos, organizamos o calendário da campanha de missões nacionais, pastor Marcos apresentou os pregadores de cada domingo que estariam conosco, as participações. Domingo que vem teremos a banda Alumiar, que é a autora do nosso hino oficial. No domingo, dia 14, que é o encerramento, teremos o coral da Cristolândia, que funciona aqui na central do Brasil. Ou seja, estava tudo planejado. Quando o mês de setembro começou, pastor Marcos me procurou e apresentou o desafio da Fazenda Betesda. Então nós começamos a conversar, o assunto foi ao conselho de líderes e o conselho disse, convoque a assembleia. Eu disse, mas quando? Que dia vai ser? Para sair no boletim, tem que ser só no dia 30, 23 a gente convoca. Quando nós fomos ver, havia caído certinho. No dia em que nós temos diante de nós a oportunidade de abraçar um projeto como a igreja da Fazenda Betesda, o Senhor traz para nós a vida da Miriam e da Vanessa, que poderão ser vidas multiplicadas e repetidas em outras vidas da nossa cidade. E trabalharmos juntos, irmãos Ângela, trocando experiência, trocando informações, trazendo e levando o poder de Deus de Campos ao Rio de Janeiro e vice-versa. Vamos ficar de pé, irmãos. Daqui a pouco nós vamos ter a nossa assembleia. Estamos encerrando este culto. Eu quero reiterar o apelo que fiz para que você se estenda um pouquinho, fique um pouquinho mais para participar da assembleia. Claro, se você tiver outro compromisso, eu não posso obrigar ninguém, mas é um apelo que eu faço. Sua presença, o seu voto, vai ser importante.